Música Pra começar essa receita eu vou precisar de um bol, dentro dele eu vou colocar água Vou preparar essa misturinha pra gente colocar a nossa berinjela toda picada Dentro da água eu vou colocar sal e vinagre Música Gente, essa misturinha que eu estou preparando antes de preparar a receita é pra colocar de molho a berinjela picada Por que deixar a berinjela de molho? Pra tirar aquela picância que ela tem, tá? Então vamos cortando e colocando de molho Aí deixamos uns 5 minutinhos, depois vamos retirar toda a água Você vai perceber que ela vai sair bem escura a água Vou reservar essa primeira etapa e vamos cortar a berinjela Então agora é só picar a berinjela Já piquei toda a berinjela Vou deixar de molho por mais ou menos uns 10 minutinhos Enquanto eu vou cortando o resto das coisas Música Agora eu vou picar o pimentão Aqui eu vou utilizar 3 tipos de pimentão O amarelo, o vermelho e o verde Mas quem quiser pode estar fazendo com 2 ou somente com 1 Isso daqui faz toda a diferença na nossa receita Então agora eu vou picar todos eles Música Já piquei todo o pimentão Agora eu vou picar a cebola Já se passaram 10 minutos Agora eu vou escorrer e espremer toda essa água Porque a berinjela é porosa Então ela junta bastante água, tá? Então além de escorrer você tem que apertar ela também Olha só A água fica até escura Por isso que tem que fazer esse procedimento de colocar de molho Música Aqui eu tenho uma forma grande Vou colocar toda a berinjela Música Coloco todo o pimentão Música Acrescento a cebola Música Vou colocar também esses tomatinhos cereja Que eu tenho aqui Então eu vou colocar junto Música Música Rego com bastante azeite Música Para temperar eu vou colocar orégano Música Acrescento manjericão Música Coloco um pouco de pimenta do reino Música Acrescento tempero pronto já com sal Mas vocês podem utilizar também só o sal Música Agora é só misturar tudo e levar ao forno Música Música Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 25 minutinhos Passou esse tempo eu vou tirar e vou mexer e colocar mais um pouco Música Deixei por 25 minutos Agora eu vou misturar novamente Música Música Gente pensam num cheirinho bom Música Tá bom demais isso aqui Misturei bem Agora eu vou levar por mais 20 minutos Música E ficou prontinho E olha só O segredo é você ver que embaixo ele não tá com bastante caldo Ó ele tá seco Tá vendo ó Praticamente sequinho Não pode ficar nem tão seco Nem tão cheio de água Porque a berigela em si já solta água tá Então agora eu vou colocar aqui num prato Pra mostrar bem de pertinho pra vocês Música E esse foi o resultado Olha só Gente isso aqui fica muito muito saboroso Então façam aí na casa de vocês Não perca tempo Dá pra colocar em potes de vidro Colocar dentro da geladeira Dá pra você fazer isso aqui até mesmo pra vender Dá pra comer com pão Com comida Com o que você quiser Até mesmo puro Porque fica bom demais da conta Então essa foi a nossa receita de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E não se esqueçam Se fizer Tira uma foto E me marque lá no Instagram Tem todas as minhas redes sociais Aqui embaixo Na descrição do vídeo Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau